Em busca de reforço para a lateral direita, principalmente depois da saída de Edilson, que teve o contrato rescindido, o Cruzeiro pode se reforçar no Paraguai. Raul Cáceres, do Cerro Portenho, tem acordo encaminhado com o Clube Celeste, conforme declarou o empresário do jogador. De acordo com Regis Marques, o agente do atleta, o contrato com a Raposa terá duração até o fim de 2022. O jornal ABC Collor, também do Paraguai, divulgou que Raul Cáceres está acertado com o Cruzeiro e só falta assinar o contrato. Raul Cáceres teve uma passagem pelo futebol brasileiro em 2019, quando vestiu a camisa do Vasco.